Chuvas no Rio Grande do Norte. Olá amigos, nesta tarde de quinta-feira, 25 de janeiro de 2024, 12 horas e 47 minutos. Temos chuvas importantes no litoral Potiguar, no Agreste e também já chegando ao sertão do Rio Grande do Norte. Vamos começar aqui pelo litoral. Então no litoral, chuvas fracas em Natal, Parnamirim, São Jardim Piputi, Baldo Sul. Melhora no Agreste, Ielmo Marinho, Brejinho, Santo Antônio, São Paulo do Potengi e indo para o sertão, São Tomé, Lagoa de Velho, Sítio Novo, Campo Redondo chegando alguma chuva, Frei Martinho já na Paraíba, próximo a Nova Cruz também, no Agreste, chegando uma chuva. Lages já pelo centro do Rio Grande do Norte, próximo a São Rafael, Paraú, Santa Tereza. A tendência, então, as chuvas estão vindo, neste momento, de Nordeste para Sudoeste. Um modo muito comum de ocorrer essas chuvas no Rio Grande do Norte, provavelmente, é a atuação das ondas de convergência intertropical sobre o Nordeste. Também na Paraíba, no Brejo Paraibano, Agreste, Guarabira, Mamanguape, Sapé, já tem chuvas importantes neste momento. Recife com chuvas, no litoral pernambucano, neste momento. Bahia, Bahia com chuvas muito importantes, olha aí, chuvas importantes, fortes, acima de Salvador, nós temos muita chuva em Sateiro Dias, Araci, Aporá, Entre Rios, Palame, Mandacaru, Tucano, Santa Luz, tudo em, na Bahia, região de Salvador também, já passou chuvas, indo para o Oceano, próximo a Itaberaba, chuvas, Rui Barbosa, Lagedinho, na Chapada Diamantina. Neste momento, essas chuvas, para hoje, vamos ver aqui o Rio Grande do Norte, a tendência, 15 horas, 16, 17, 18, então, chuvas no Rio Grande do Norte, hoje, 3 da tarde, na região ali de Nova Cruz, no Agreste, outro ponto acima, região central, Tromba do Elefante, 15 horas, 16, chuva vindo para, em direção à Serra de Santana, mais para o centro do estado, também, próximo a Jucurutu, Triamfo Potiguar, chuvas, e aí, à tarde, à noite, 20 horas, chuvas fracas, no litoral, no Agreste, entrando para o sertão. 23 horas, 11 horas, 11 da noite, Serra Negra, no Ceridó, já com chuvas, meia-noite, o Ceridó aumenta as chuvas, uma da manhã, Caicó pode receber chuvas, Jardim de Piranhas, e outras cidades da região do Ceridó, Oeste também, Paraíba, Brejo do Cruz, aquela região toda, estão bastante chuvas, no Rio Grande do Norte, hoje, vamos abrir mais aqui, a previsão para o Nordeste, como um todo, vamos passar aqui, muitas chuvas, hein, Zecais, Atuano, Zona de Convergência do Atlântico Sul, trazendo muitas chuvas para o Nordeste da Bahia, Salvador, muitas chuvas por toda a Bahia, sul do Piauí, centro, leste do Maranhão, sertão pernambucano, a Grécia, litoral alagoano, isso, vamos lá, 16 horas, chuva no sertão pernambucano, já mostramos mais cedo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, em todos os estados do Nordeste, claro, mais fortes no sul do Piauí, extremo sul do Maranhão, em toda a Bahia, no sertão pernambucano, centro oriental, mais para o leste, Rio Grande do Norte e Paraíba, 17 horas, 18, 19, como a gente tem mostrado mais cedo, essa região, a previsão de ter chuvas no sertão pernambucano, centro oriental, praticamente toda a tarde, entrando pela noite, pegando o sertão alagoano, sergipano, paraibano também, chuvas a todo momento na Bahia, diversas regiões, sul do Piauí, Maranhão também, 11 da noite, veja só, continua aquelas chuvas no sertão pernambucano, muito bom, graças a Deus, meia-noite, e aí a chuva chega até o Rio Grande do Norte, Paraíba, sertão, alto sertão paraibano, boa parte do sertão pernambucano, Alagoas e Segipte, sertão, nordeste da Bahia, região do Imperatriz com muita chuva também, na madrugada, meia-noite, Piauí, mais ao sul, e aí na madrugada, até 5 da manhã, as chuvas permanecem nos sertões da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Segipte, e Rio Grande do Norte, sul do Maranhão, do Piauí, muito boa, Bahia, como sempre, chovendo bastante nesses dias, amanhã, meio-dia, as chuvas descem mais um pouco, fica a ZK, a zona de convergência da Flávia com o Sul, da forma mais clássica, Pega na Bahia, sul do Piauí e Maranhão, reduz um pouco nos estados mais ao nordeste, 14 horas de amanhã. Por enquanto é isso, nós estamos no canal Chuvas no Norteeste, se inscreva, comente, compartilhe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.